Fala bonequinhos e bonequinhas, beleza? Caioci Games eu aqui, só eu tô aqui pra comunicar que o canal tá estreando agora né E eu só vim aqui pedir pra vocês se inscreverem no canal Que vai ter muitos vídeos de Minecraft, de qualquer jogo que vim, que vocês escolherem, vai ter Então eu só tô pedindo pra isso, tô aqui pra pedir isso E deixa eu ver que vai ter mais visualizações Eu tô querendo passar uma série de Minecraft, Minecraft Pocket Edition Pocket Edition, sobrevivência Se vocês querem, pessoal, deixa um monte de like, um monte de like Então, tchau!